Olá, meu nome é Henrique e eu vou apresentar para vocês um trabalho intitulado Potencial energético do biogás feito da digestão anaeróbica de vinhaça fina nas usinas de produção de etanol de milho. Esse trabalho foi feito através de uma parceria entre o Laboratório Biotar da Unicamp com a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bom, sabemos que processos industriais produzem muitos coprodutos que podem ser reinseridos no próprio processo através de algumas técnicas. Um bom exemplo disso é na produção de etanol de cana-de-açúcar onde a própria biomassa gerada na fermentação é levada para queima para geração de energia elétrica ou produção de gás vapor em caldeiras. E isso é muito interessante e nós tentamos aplicar esse processo na usina de milho. Para isso, nós usamos a vinhaça fina, que é um coproduto originário do processo fermentativo do milho e a partir dele nós podemos gerar biogás que pode ser usado na produção de vapor através da queima do mesmo. Com isso em mente, o objetivo do trabalho foi analisar o processo de produtivo de uma usina real de álcool de milho e medir as quantidades geradas de vinhaça nos processos. E analisar também a demanda energética da usina para que a gente pudesse calcular a porcentagem de energia que seria suprida através da nossa produção de biogás. Essa foto que vocês estão vendo é a foto real da usina em questão que eu comentei. Bom, sobre os resultados, nós podemos obter que para cada tonelada de milho era produzido aproximadamente 1,9, quase 2 toneladas de vinhaça fina. E isso pode produzir cerca de 600 metros cúbicos por hora de biogás, contendo uma proporção razoável de metano cerca de 65%. E essa quantidade de biogás teoricamente poderia produzir aproximadamente 5,4, 5,5 toneladas por hora de vapor de caldeira e já na pressão desejada. E o reator que foi utilizado teoricamente para esses cálculos foi um reator de circulação interna que vocês podem ver na figura e ele seria o que maximizaria a produção de biogás nesse caso. Bom, com isso nós podemos concluir que a produção de biogás através da vinhaça fina não foi suficiente para subir a total demanda energética da usina, mas superior cerca de 15%. E continua sendo necessária a utilização de madeira nativa ou madeira de reflorestamento, como planta de eucalipto para suprir a demanda energética para a produção de vapor. Entretanto, esse trabalho também conclui que a digestão anaeróbica da vinhaça pode ser um dos primeiros passos para tornar as usinas de etanol de milho mais sustentáveis como as de etanol de cana. E novas pesquisas abrangendo outras perspectivas devem ser feitas a partir disso para que nós chegarmos a um objetivo em comum. Um muito obrigado, meu nome é Henrique de Domênico Zero, esse é meu e-mail para contato. Eu faço parte da Faculdade de Engenharia de Alimentos, fazendo atualmente doutorado em Engenharia de Alimentos e sou membro do Laboratório Biotar, que é o laboratório orientado pela professora doutora Tânia Foster Carneiro. Obrigado.